Olha pra contar! Como pode, um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que sofreram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma rola que está direto Em suas boas, cada um mais fraco de alguém Feliz daquele que tem história pra contar